Essa música que eu tô tocando é dele, ele gravou com o grande Gabriel Diniz, que Deus o tenha, esse fera maravilhoso. Meu amigo Eric Lange, vem aqui, meu irmão! Eric Lange, pense no menino bonito! Dá vontade de levar ele pra casa. Aí, parece o bebezinho. Tá solteiro, não? Não, não. Não, né? Amarrado? É, assim, tá menino. Esse foi o Daniel, viu? Essa promoção que você comprou com o pedalado, viu? Amazara, foi? Levanta aí, pedalado. Levanta aí, ó. Levanta aí, ó. Ó, gente, eu tô combinando. Promoção é foda, hein? Pegamos a mesma promoção, hein, pedalado? Promoção não, é bom gosto, rapaz. Poucas pessoas se investem com esse baterista aí. É bom cortar um pouquinho de bala, não sei. É, e o cabelo dele é diferente também, viu? Vamos lá, cortar? Sucesso Eric Lange, meu Deus! De Didi, meu Deus, não! É, e o cabelo dele é diferente também. 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 Amém. O que é só? O que é só que a bola tá aqui para a casa Sobe dedinho um pedacinho, só, não, dá pra lá assim A festinha lá em casa para o chão da zambinha Lá no frizz já tá na carne na churrasqueira Chão de avião e hérinque junto não é brincadeira Rua da cadeia, não, não, não Entenderam? O que é só? Eu era vergonha, eu era vergonha Só escutando esse som Tá, só escutando assim Tá, legal Tá, legal E o seu pai, olha Vamos ver Vou te ler Quem gostou do barulho pra nós é... Que responsabilidade. É isso, cara.